Eu sou moeiro do ideal, vivendo todas as que me é É o meu, 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 não foi É o meu, 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 amor Da lhe da lei, meu, não foi Da lhe da lei, meu, não foi Da lhe da lei, meu, não foi É meu amigo Vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um vídeo muito simples e curto para a gente poder explicar três situações para vocês. A gente vai falar aqui sobre a situação no departamento de futebol do Vasco, após aquele impacto frustrante lá em Santa Catarina ontem. Vamos falar aqui sobre a situação da chegada de jogador e saída de jogadores. A gente teve atualizações com relação a atacante e a zagueiro, perfeito? E a gente vai falar muito aqui sobre essa informação que saiu da Rádio Tupi. Vocês vão ver que a minha opinião é muito distinta da dos outros colegas aqui do YouTube, porque eu sempre fico com o pé atrás ao se tratar com relação à sociedade anônima do futebol e das pessoas que estão por detrás dessa venda aí no Vasco da Gama. Então, coloquem a atenção quando a gente falar do fundo árabe e dessa situação envolvendo reforço. Peço a sua atenção, encarecidamente, em me dê a oportunidade de mostrar as coisas a vocês sob uma ótica diferente da grande maioria. Se inscrevam no canal, deixem o seu like ou o seu dislike, compartilhem esse vídeo e ativem o sininho. Pessoal, o Pedrinho, mais uma vez hoje, não veio a público para poder falar. Está normal o Vasco perder quatro pontos do jeito que perdeu nas últimas partidas, cedendo um empate no final, como foi com o Red Bull, como foi também ontem com o Cristiúma. O Paiva continua aí no comando técnico do Vasco e o Léo Pelé soberano. A gente espera que amanhã, no sorteio da CBF, onde saberemos quem será o adversário do Vasco da Gama na Copa do Brasil, o senhor Pedrinho possa abrir a boca aí e ser transparente com as coisas que estão acontecendo no Vasco. Amanhã é uma perspectiva aí para o Pedrinho vir a público a falar. A situação aí de saída do jogador, a situação do Galdames deu uma travadinha para o São Lourenço, tá? Essa rescisão de contrato do Vasco com o Galdames não está fácil de acontecer. Isto porque o Galdames ganha cerca de 500 mil reais. Essa situação aí tem que ser bem amarrado. O Galdames quer uma compensação financeira para abrir mão desse valor. O Vasco da Gama estuda uma possibilidade para poder fazer essa rescisão. E o São Lourenço aguarda o desfecho para poder anunciar essa contratação, a chegada do Galdames lá na Rioquim. sobre dois atletas aqui, tá? Hoje o Vasco finalizou ali a situação do jogador Gianna Menezes, que eu vou a gente totalmente sem surpresa. Eu desafio alguém aqui dizer que conhece Gianna Menezes, que o Vasco está trazendo esse jogador por 8 milhões de reais. O Vasco está pagando 8 milhões de reais por esse jogador. 8 milhões de reais. A gente vai torcer para que dê certo, mas os números desses Gianna Menezes são números aí muito, muito contestados aí. Jogador que fez 8 jogos esse ano, 0 gols, 0 assistência. É esse tipo de jogador que o Pedrinho demorou um mês para trazer para o Vasco. É jogador de nível 777 pá. A mesma coisa. Bom, a situação aqui... Bem-vindo aqui ao Vasco. Um clube que está quebrado, irmão. Você gastar 8 milhões num jogador que... Bom, agora a situação do Maurício Lemos. Muita conversinha fiada. Eu vou ser bem claro aqui para vocês. Tá? O Atlético deve dinheiro ao Maurício Lemos? Deve. Isso impede o Maurício Lemos de acertar com o Vasco? Não. Não há impeditivo nenhum. Ele poderia acertar com o Vasco da gama, colocar o Atlético Mineiro na justiça e seguir a vida dele. O que está pegando, Lauiano? A parada é a seguinte. É que é sem maquiagem, é assim, sacanagem. O Maurício Lemos... Maurício Lemos, tá? Se eu falei Maurício Ramos, me perdoe. Maurício Lemos, ele pediu 700 mil reais para jogar aqui no Vasco. O Vasco não tem certeza se ele vale isso ou não. Se o Vasco pagar os 700 mil do que ele pediu, ele vai ser atleta do Vasco. Se não, ele não vai ser atleta do Vasco. É isso. Ele quer 700, o Vasco quer pagar 400. Há uma distinção muito grande daquilo que o Vasco quer pagar e daquilo que ele quer ganhar. É isso que está imperrando a negociação. Pode ser que o Vasco, nas próximas horas, entenda que o Léo Pelé é um karma, é um ímã para chamar merda, e simplesmente toque pagar 700 mil. Senão, não vem. Essa situação do lado atlético, que está devendo o dinheiro, não deve ser fiado, tá? Bom, essa situação que saiu aí, hoje, da Rádio Tupi, falando de fundo árabe. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tenho dois pés atrás com essa situação de SAF aqui no Brasil, tá? E, principalmente, aqui no Vasco da Branca. Porque as mesmas pessoas que venderam para 777 parques são as pessoas que estão vendendo o Vasco agora, possivelmente, para esse fundo árabe. O seguinte, o Pelin, segundo informações que a gente teve hoje da Rádio Tupi, ele vai aproveitar o mesmo contrato. Eles estão tirando algumas cláusulas que seriam lesivas, tá? Para aproveitar o mesmo contrato. Se vocês forem fazer as contas, tá? Hoje, o Clube Associativo deve 218 milhões. E o valor da dívida aí dessa SAF, que já está quase 550. Eles querem, simplesmente... Olha a loucura. Eles vão assumir os dois aportes da 777, o de 280 mais 120 milhões, que seriam para ser depositados ano que vem. E o Vasco vai vender mais de 20% das suas ações por 500 milhões de reais. É esse o papo. Sobre um contrato que é altamente lesivo ao Vasco. As contas não vão fechar. O Clube Associativo está correndo risco muito grande aí de falência. O Sr. Pedrinho, que eu dei tanto voto de confiança aqui para ele, ele está fazendo a mesma coisa que o Jorge Salgado fez, vendendo o Vasco no escuro, sob um contrato que ninguém viu, certo? Sobre uma situação aí simplesmente de que o torcedor não sabe o que está acontecendo e as contas não vão fechar. Só que as pessoas ficam no encanto do cara ser crilionário. Ah, no fundo, de crilionário. Meu irmão, esse papo de dinheiro, ele não me... ele não me encanta, certo? O que me encantaria é o problema do Vasco da Gama ser resolvido. E o Pedrinho aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Está fazendo a mesma coisa que o Jorge Salgado fez. Ele não teve nenhum trabalho, nenhum trabalho de simplesmente tentar resolver o problema do Vasco. Já pegou para poder vender com o mesmo contrato da 777 e a gente não caia nessa furada, torcedor do Vasco. Eu falei isso para vocês em 2022. Se passaram dois anos, eu estou falando. Não caia nessa furada, tá? De dizer assim, ah, o Pedrinho vai cuidar da parte esportiva e eles da parte financeira. Mentira. Ninguém vai botar tanto dinheiro aqui na mão de terceiro que não conhece para administrar, gente. Pô, só que esses caras mentem para vocês. espero do fundo do coração que essa situação dê muito certo o Vasco, porque o Vasco não vai ter outra chance. Se errar dessa vez, é falência. E o Poder Judiciário vai falar assim, olha, se virem vocês, primeira vez, a gente deu um jeito, segunda vez, é problema de vocês se vocês estão fazendo a mesma besteira. eu acho que o Vasco primeiro tinha que ser passado a limpo, o Vasco tinha que ser passado a limpo, Jorge Salgado tinha que ser preso, Doquistrava tinha que ser preso, toda essa galera tinha que ser preso, tá? Toda essa galera tinha que ser preso, ser extirpado aí do Vasco da Gama. No mínimo, ter os seus títulos de sócio cassado. E o Pedrinho está construindo uma coisa em cima de sujeito. Esses caras continuam, agora, a impressão que me dá é que o Pedrinho entrou para tirar a 777 para colocar uma nova empresa com os ascilares dele, com os acétalas dele ganharam em comissão em cima dessa venda. É isso, gente. Eu aqui, desculpa, o comentário está aberto para você que pensa ao contrário, tá? Você fica à vontade, só não xinga minha mãe, tá? Mas eu aqui, eu sou honesto. Eu sou honesto. Eu não confio nessas pessoas que estão aí no Vasco para fazer essa situação da venda da SAF. Eu tive o desprazer, inclusive, de conhecer algumas dessas pessoas pessoalmente. Então, eu sei por que que eu estou falando. Eu sei por que que eu estou falando. Então, gente, obrigado aí pela atenção. Às 21h30, a gente vai esclarecer tudo isso e muito mais. Vasco, neles e a verdade prevalecerá. Valeu.